Estrela, papéis de parede, são mais de 60 mil opções pra você, hein? Encontro papel de parede, lugar certo aqui em cada loja, hein? Com certeza, já vamos de promoção, olha aqui, ó, papel adesivo com 10 metros, tava 200 reais, agora 99,99, comprou dois, ganha um. E é facilidade, ele já é autocolante, outro que é autocolante é esse aqui, ó, pra você mesmo colocar na sua casa. Placa 3D adesiva, várias cores, tem em preto, e ela é top demais, a partir de 10 reais. A preta é bem bacana, é novidade, vamos falar isso aqui que é grandão, olha só o tamanho desse rolo. Rolo de 1,06 por 15 metros, equivale a 3 do padrão, de 500 reais agora a partir de 79,99. É assim, então é pra arrebentar aí, olha a variedade que você pode escolher. Olha aqui, rolo com 10 metros, vinílico lavável, olha que top, era de 200 reais, foi pra 99, agora 49,99. E qualquer um desses na sua tela, comprando 5, 199 reais, ou 5. Ou 5, anote aí o endereço, é muito barato. Santo André e Tatuapé, vem pra cá, não perde tempo, corre. Estrela pra pés de parede, outlet, é esse preço, mais de 60 mil rolos pra você escolher o seu. E deixar sua casa linda, aproveite.